Eu vou fingir que morri, pra ver quem vai chorar por mim E quem vai ficar gringando no meu pano Quem vai beber minha cachaça, que bocadinho fazer E quem vai pegar o baqueiro a tua minha mulher Eu vou fingir que morri, pra ver quem vai chorar por mim E quem vai ficar gringando no meu pano Quem vai beber minha cachaça, que bocadinho fazer E quem vai ficar gringando na minha mulher Quando o caixão chegar, eu me levando na mesa E vou apagar as quatro delas a ser Eu vou dizer pra minha mãe, não chora Amigo, a gente vê, é nessa hora Eu vou dizer pra minha mãe, pra minha mãe não chora Amigo, a gente vê, é nessa hora Eu vou fingir, eu vou fingir que morri, pra ver quem vai chorar por mim E quem vai ficar gringando no meu pano Quem vai beber minha cachaça, que bocadinho fazer E quem vai ficar gringando na minha mulher E quem vai ficar gringando na minha mulher Pra minha mãe, pra minha mãe, pra minha mãe não chora Amigo, a gente vê, amigo, a gente vê, é nessa hora Amigo, a gente vê, amigo, a gente vê, é nessa hora Quem vai ficar gringando na minha mulher Eu vou cantar bastante tudo E é nessa hora Vamos lá, proteína Ah, vamos lá Oh! Leandro Do imenso cenário Mundo milhão de luz, de luz Surgeu Raio Ref symbols da ambientação E meu samba tratou Estrela vai brilhando E o mar e desalpeitando No chão de poesia A verdade principal Nosso mundo da central Pois a pioneira é o ajude Um trecho de luxo bate Pra exaltar a sua arte E encantou a madureira Mesmo com o palco apagado A poderose ao infinito Continua em ser Brilhando no céu Vamos lá, galera, vai! Brilhando no imenso do cenário Num por milhão de luz Surge a imagem daquela E o meu samba tratou Estrela vai brilhando Estrela vai brilhando E o mar e desalpeitando No chão de poesia A verdade principal O subúrbio da central O subúrbio da central O subúrbio da central O subúrbio da central Brilhando no imenso do cenário Brilhando no céu Continua em ser Brilhando no céu Volte a crack Puta lá O subúrbio da central O subúrbio da central Não vamos lá Não vamos lá Música Música